Guto Silva Eventos, levando emoção através do som. Se você gostou do equipamento ouro, vamos mandar para sua peça o equipamento diamante. Se o teto do clareto for muito baixo, manda abrir para o equipamento ouro, mas do monster de LED. Se você gostou do equipamento diamante e ele é bacana no seu evento, mandaremos esse aqui, equipamento diamante premium. Se você gostou do equipamento diamante premium, nós vamos mandar para sua peça o equipamento titã em top de linha, teto de novo, rotina direta com o curso DJ, que trabalha fantástico. E se você já veio apaixonado pelo equipamento titânico, manda abrir para sua peça, a vinda equipamento tem mais 4 pp de LED, inteiramente grátis. Então a promoção funciona para ter o dança de casamento durante todo o mês de junho, aqui no nosso escritório, assinando o contrato, já vai levar um tempo, vai pagar um tempo e vai levar um melhor ainda. Vamos combinar o seu casamento, como eu faço com a sua pista de dança, nós bombamos a tua peça. Então, se você ainda está em dúvida, vem para cá. Mundo Silvevência, equilibrante mix, levando emoção através do som, sucesso garantido para sua pista de dança. Muito obrigado, gratidão por tudo. Ser uma analista, traz a sua deputante, traz a sua velha, que eu tenho certeza que você não vai ser aqui em mim. Muito obrigado, valeu!